Que Deus te abençoe poderosamente, chegamos na oração do pôr do sol, chegue a luz, chegue a graça, chegue a bênção do Todo-Poderoso na sua vida. Essa é a hora da visitação, é a hora que Deus fala com o homem e eu tenho a certeza que você vai sair daqui fortalecido. E a palavra de Deus para cada um de nós nessa noite, a palavra de Deus para você é não tenha medo, não tenha medo. No amor, diz a Bíblia Sagrada, não há temor. O perfeito amor lança fora todo o medo. Então você que está entrando agora, você que está ouvindo, assistindo essa oração, a palavra de Deus é não tenha medo. Por quê? Porque Ele é contigo. É Ele que te sustenta, é Ele que te ajuda, é Ele que te conduz a águas tranquilas e a pastos verdejantes para a glória dEle. Já vai dando boa noite ao pastor Helder, vai dando boa noite aos irmãos. É muito bom ter você aqui. Você já pode dizer aqui de onde você está nos acompanhando, de onde você nos assiste, tá bom? Vai escrevendo aqui, vai dando boa noite ao pastor, aos irmãos e glórias a Deus. Aqui, gente, já tem pessoas de vários lugares, Rio de Janeiro, Ceará. Deus abençoe os meus amigos da Bahia, um forte abraço. Amazonas, glória a Deus, Manaus, Santa Catarina, um abraço para os amigos de Santa Catarina. O que mais nós temos aqui? Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso, louvado seja Deus. Pessoas de todas as partes, São Paulo, Rio de Janeiro, é isso aí. Vai dando boa noite, vai dizendo de onde que você nos acompanha agora. Sejam muito bem-vindos, em o nome de Jesus. Rio Grande do Norte, glória a Deus, Parnamirim. Um abraço para os amigos de Parnamirim. Um abraço a todos que estão nos acompanhando agora, em o nome de Jesus. Antes de eu entrar aqui nessa palavra, eu quero que você já mande essa oração agora para cinco pessoas. Você vai ser um agente de Deus. Você vai ser um canal agora, amém? Para compartilhar esse canal. Você sendo um canal, compartilhando esta oração, fazendo com que essa oração chegue em quem precisa. Você vai mandar para cinco pessoas agora. Clica aqui embaixo, nesse botão de compartilhamento, e você vai mandar agora essa oração para cinco pessoas, tá bom? Manda em o nome de Jesus Cristo. E glórias a Deus. Olha lá, meus amados, Isaías capítulo 41. E eu quero ler com você do versículo 10 em diante, tá? Isaías 41, 10 em diante. Vai mandando, vai compartilhando. Terminou de compartilhar. Já escreve aqui, ó. Bençãos multiplicadas. E glórias a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças e vou ajudar a manter você em pé. Meu amado, minha amada, não tenha medo. Você que está passando por um processo na sua saúde, Você está com uma cirurgia marcada. E o médico diz que é uma cirurgia, um procedimento delicado. Olha Deus falando com você nessa hora. Não tenha medo. Amém? O medo é uma maneira errada da gente crer. O medo é a gente crer mais no mal do que no bem. E não pode ser assim. Nós temos que crer em Deus em todos os momentos. Amém? Em todos os momentos. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Não para aquele que sente apenas. Não para aquele que crê. Às vezes vai bater um friozinho na barriga. Vai vir um pensamento ou outro. Mas lá no seu interior. É como se o Espírito estivesse jorrando de dentro de você como rios de águas vivas. E é aquela palavra que te põe de pé. É aquela palavra que sana. Que tira todos os medos. Que tira toda a angústia. Você está entendendo isso? Então, meu amado, minha amada, creia em Deus. Creia mais no bem do que o mal. Sabe por quê? Porque o bem vence o mal. A luz vence as trevas. Crê nisso? Em o nome de Jesus. Então, não tenha medo. Você que vai passar por esse procedimento. Ou alguém da sua família. Que vai ter que se submeter a uma cirurgia delicada. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu lhe darei forças. E vou ajudar a você se manter em pé. Deus vai ajudar você a se manter em pé. É Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. É Ele que te abençoa. Você está conseguindo entender isso? O que mais que Ele está dizendo aqui? Eu vou ajudar você a se manter. Eu vou ajudar e manter você em pé. Firme. Com a minha vitoriosa mão direita. Amém? Escreve aqui nos comentários. A mão que me sustenta. É a mão de Deus. Essa mão te sustenta, meu amado, minha amada. Amém? Essa mão te sustenta. Deus está agora a te sustentar. Deus está agora a te abençoar. Deus está agora a colocar você em pé. Ele está dizendo, eu sou contigo. Que é mais que o texto está dizendo. Todos os seus inimigos que estavam furiosos com você. Vão ficar confusos e desorientados. Quem vai lutar contra você vai desaparecer. Vai ser riscado do mapa. Glórias a Deus. Você poderá procurar os seus inimigos, mas não vai encontrá-los. Isso aqui é Deus falando. Ele vai colocar um ponto final nos seus inimigos. Seja uma doença. Seja uma bactéria que está no seu sangue. Uma bactéria que está no seu estômago. Que você está tomando remédios fortíssimos para poder destruir essa bactéria. E o remédio não está funcionando. Você crê que eu sou um homem de Deus? Que eu sou um profeta? Então, a partir de agora, essa bactéria morre. Que está causando essas doenças, essa enfermidade que você está tentando matar ela com remédio. Ela desaparece agora, não pelo poder do remédio. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. E você vai contar testemunho. Já note aí o nosso WhatsApp. Você vai contar o seu testemunho. E um sinal de que Deus está te curando agora é que você sente um alívio enorme no seu estômago. Era como se algo estivesse queimando. Era como se estivesse latejando. Você se sentisse inchado. A partir de agora, você sente esse alívio. Por quê? Porque Jesus te curou. Porque essa bactéria desaparece. Esse mal que está no seu sangue, no seu corpo. Esse nódulo. Essa célula cancerígena, maligna. Que está se alastrando pelo seu corpo. Ela é paralisada. Ela é destruída agora, em nome de Jesus. Em vez do seu corpo ser destruído. Deus está destruindo esse câncer. Amém? É oração de cura e libertação. 18 horas é muito forte. 18 horas é a hora da visitação. E Deus está nos visitando nessa hora. Vai desaparecer. Vai ser riscado do mapa. Você poderá procurar os inimigos. Mas não vai encontrá-los. Segura essa palavra. Segura essa palavra. Pois eu, Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente na sua mão direita e prometo. Não tenha medo porque eu vou ajudar você. Segura essa palavra. Aqui é Deus falando. Não tenha medo. Deus vai ajudar você. Você crê, meu amado e minha amada. Então, receba essa bênção em nome de Jesus. Você que está aqui. Você que está pela primeira vez. Não é coincidência. Não é coincidência. Não é coincidência. Foi Deus quem trouxe você aqui. Você já bateu. Você já procurou muitos médicos. Você já procurou muitos lugares. Mas Deus fez você entrar aqui nesse canal. Deus fez você entrar aqui. E sabe o que está acontecendo com você agora? Ele está curando você dessa enfermidade. Ele está libertando desse mal. Ele está dizendo, não tenha medo porque eu vou ajudar você. Escreve aqui nos comentários. O meu socorro vem do Senhor. E glórias a Deus. E você que está pela primeira vez aqui, já se inscreve no meu canal. É de graça. Você não vai pagar nada. Amém? Você não paga nada. É só você clicar nesse botão aqui embaixo e inscrever-se. Vai abrir um sininho. Você clica no sino. Vai abrir uma caixinha de notificação. Você marca todas. Pronto. Você já está nas minhas orações. Já faz parte desse canal. O YouTube vai mandar para você uma notificação. Todas as vezes que o pastor Helder entrar aqui para trazer uma palavra. Amém? E glórias a Deus. Esse Deus é tremendo, meus amados. Esse Deus é maravilhoso. Só Ele para fazer coisas grandes, né? Só eles. Olha só. E por falar em coisas grandes, vamos ouvir aqui o que Deus está fazendo na nossa vida. Olha o testemunho da Paula, de Santa Catarina. Pastor, bom dia. Meu nome é Paula. Sou de Araranguá, Santa Catarina. Eu fiz uma cirurgia. E eu fiz uma cirurgia. Eu tirei uma hérnia. E como já contei, foi a mão de Deus. Foi tremendo. Amém. Correu tudo bem. Deu tudo certo. Só que apareceu uma flebite na minha perna esquerda. Como eu tinha perdido a minha mãe com 47 anos, por causa de uma tromboflebite, o médico que me atendeu me mandou direto para o hospital para ver se não tinha trombose. Chegando lá, não apareceu nada. Aí, Ele me deu um tratamento para fazer. E esse tratamento leva, em média, uns 21 dias para começar a melhorar. Em três dias, a minha perna já começou a melhorar. Faz poucos dias que eu comecei o tratamento, mas sempre ali tomando o copo com água, consagrando ali com o Senhor, orando, buscando a Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje pela manhã, quando amanhecia, a minha perna já não tinha mais dor. Nada, nada. Glória a Deus. E agradecer a Deus, agradecer pelas orações, agradecer pela sua vida, por estar lhe fazendo as campanhas. Deus é bom. Que Deus abençoe e continue usando o Senhor. E que Deus abençoe a sua família também. Glória a Deus, né? Olha só, irmãos, o pessoal mandou aqui a foto do nosso amiguinho que foi curado. Olha só, né? Eu mostrei o vídeo dele ontem, a avó dele orou, pedindo oração para a gente, ele quase morreu. Olha como que ele estava aqui, olha o tamanho do caroço que ele tinha no pescoço, era do tamanho da cabeça dele, mais ou menos. E aí ele passou pelo procedimento cirúrgico, uma cirurgia altamente arriscada que é ele, né? Você vê ele ali, ó, cheio nos aparelhos. Ele foi transportado de helicóptero para Florianópolis. Durante o transporte ele teve uma parada cardíaca. Foi uma situação muito delicada e nós oramos, apresentamos ele aqui nesse canal, nas orações, e Deus deu a vitória. E agora é como ele está, né? Olha só como que ele está. Olha que lindo. Olha que criança linda. Olha lá. Que lindo, né? Aí, olha. Olha como que ele está. Que menino lindo. Glórias a Deus, né? Através das orações aqui nesse canal. Por isso que eu digo a você, indique esse canal para as pessoas, tá bom? Antes do seu pastor aqui orar com você, deixa eu falar desse propósito. O presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. Aqui é propósito. Para Deus abrir caminhos para você, para Deus te abençoar. É uma pequena oferta que você vai fazer, que você vai plantar de R$23, não é pelo valor, é pelo propósito. Se você já fez em favor da sua vida e Deus tem falado ao seu coração para fazer por alguém. Pode ser familiar ou não. Amém? Então faz. Deus vai abençoar, Deus vai abrir caminhos. Como que você participa? Aqui tem as contas, tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Quando você fizer a transferência, o comprovante você envia para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. E no WhatsApp você vai escrever, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você mandar o comprovante, você manda, você escreve lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você que está prosperando, passou a receber uma bênção, saiu uma causa, eu alcancei uma graça aqui, eu senti que foi através dessas orações. E você sente pelo Espírito Santo de enviar o seu dízimo, um gesto de amor, de gratidão, de fidelidade à obra de Deus. Então você pode, tá bom? Se Deus chama, você pode. Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. As contas são as mesmas, o Pix, que é o e-mail da igreja, faz a transferência. O comprovante você envia para o nosso WhatsApp e quando você mandar o comprovante para o WhatsApp, você vai escrever. Caminhos abertos, dízimo, amém? E que Deus te abençoe cada vez mais. Agora o seu pastor vai orar com você. Escreve aqui embaixo, pedido de oração. Não tenha medo, Deus já te curou. Deus já te libertou e já te abençoou. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Eu estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé com a fé do teu povo, das tuas ovelhas. Clamando, meu Deus, e pedindo a bênção. Pedindo, meu Senhor, a manifestação do seu poder. Meu Deus, eu tenho a certeza que essa palavra tocou. E quem desfaz a doença, quem desfaz a enfermidade é o Senhor, é o teu poder. É a tua palavra, meu Pai. Por isso que eu declaro que tudo aquilo que foi falado, pregado nessa hora, aconteça, meu Deus. Se materialize na vida do teu povo e das tuas ovelhas, em o nome de Jesus Cristo. Receba a sua bênção, a sua vitória. Ore com o pastor Helder agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Opa o nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Beba da água, está abençoada. Eu também apresento o trigo e o mel. Que seja para você o trigo mais fino e o mel tirado da rocha, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Curte, manda essa oração para 23 pessoas e às 23 horas o seu pastor volta aqui para orar. Um beijo e até a oração para dormir.